O que chegou, gente? Presente. Vai, Pelo! Vai, Pelo! Vai, Pelo! Vai, Pelo! Vai, Pelo! Vê se não é as duas quiatulas mais lindas do mundo todinho! Você é bonito, filho? Miguel? Você é bonito? Você é muito lindo! Você é bonito, você? Você é muito bonito? É, é, é... Deixa eu ver se é patinho! Deixa eu ver! Tiago chegou agora do hospital, ganhou esta necessaire, lá de um hospital chique aqui do Rio. Aí você vai olhar o kit higiênico que eles dão. Presta atenção! Pobreza, você fica admirado com essas coisas. O sabonete é só da Trussol, só, gente. Sabonetinho. Aí não acabou, não. Não acabou, não. Shampoo, condicionador, loção, hidratante. Tudo, Trussol. Aí, o melhor de tudo. Eu falo pro Tiago, gente, o kit é tudo da Trussol. E que porra é essa? O pobre nem conhece. Eu também sou pobre, mas é aquela pobre que é iludida, né? Conhece essas coisas demais. Aí, ó, pente, coisa normal, cotonetinho, coisinha. Paixinha de dente. E a necessaire de couro. Muito chique esse kit higiene. No hospital que eu fiquei, nem marca tinha o kit. É isso. Agora eu vou lavar minha louça. Aí, gente, ó. Falei pro Tiago, quando eu tô aqui lavando a louça, vai lá forrar a cama. Aí ele veio, ele forrou a cama. Mas... Algo de errado. Achei um erro. Essa parte aqui é pra cima. Mesmo porque tem que dobrar, né? Fazer aquela dobra lá de cima. Ó como ele colocou. Mas a gente reclama. A gente não reclama. Porque pelo menos ele fez. Aí a gente fala, você não faz nada direito e tudo mais. Eu falo, amor, você esqueceu. Colocou errado. Essa parte aqui é pra cima. Entendeu? Que aí ensina sem reclamar que fez errado. Tem dia que é vontade de falar, pelo amor de Deus, homem, né? Que você não saiba. Mas a gente tem que controlar esse instinto. Senão não dá prazer neles em fazer. Tem trabalhado bastante isso em mim. Porque pra mim é óbvio, né? Pra ele não é. Então a gente acha que às vezes é óbvio. Pra gente. Pra ele não. Ainda mais uma cabeça de homem que não liga nesses detalhes, né? É isso, gente. Agora eu vou tomar banho. Pra me arrumar. Gente, sair com criança é complicado, né? Por mais que você se organize ainda assim atrás. Então tudo que dá pra deixar arrumado, eu deixei. Lá na pia tem algumas coisas que eu já deixei separado. Hoje pra levar de lanchinho pro Miguel. Depois eu vou mostrar pra vocês. E aqui eu já deixei minha roupa e a do Thiago arrumada. Essa é minha roupa e aqui é a do Thiago. Sapato. Deixei tudo, tudo arrumado. Então agora eu já tomei banho e vou colocar a roupa. Coloquei aqui a roupa. Já mostro pra vocês. Mas tô no meio do penteado. E vim mostrar pra vocês a dica. Parti o cabelo no meio. Deixei dois fiozinhos aqui, tá? Óbvio, o cabelo já cresceu bastante. E prende no rabo de cavalo bem alto. É um coque, tá? Aí você faz assim. Vem com ele pra frente. Dá uma forfadinha assim. Como se fosse prender, tá vendo? Aí passa a xuxinha. Aí você vai cruzar. Tá vendo? E prender com uma xuxinha. A parte, ó. A parte que ficou aberta. Você passa por dentro do coque. Tá vendo? Ó que lindo que fica, gente. Fica uma rada esse coque. E aí fica um fiozinho aqui. Você pode deixar solto, mas eu acho mais bonito. Prender, esconder esse fiozinho. Lindo! Aqui tá cheio de fio, né? Que são os meus cabelos rebeldes. Eu vou modelar com pastinha. Gente, nós vamos sair hoje pra um lugar bem quente, né? O parque é céu aberto. A maquiagem seria interessante durar o dia tudo. E não tem jeito. Tem todo um preparo. Tem dicas no Insta. Agora eu ia passar essa dica pra vocês, mas eu tô fazendo a maquiagem aqui na correria. Então não dá. Mas uma das coisas que mais ajudam é o spray fixador de maquiagem. Eu amo esse aqui, BT Fix. O meu está acabando, inclusive. Eu fico economizando. Mas hoje não dá pra economizar, não. Que tem que durar. Então vai nele. Ó. Não dá mais. Mas eu tomo banho mesmo. E aí espero secar sem mexer na pele. Soltei aqui o cabelo pra finalizar um tintzinho na boca pra ser bem natural e já hidratando. Ele deixa um rosinha natural na boca. Que reage o pH. É isso. Tô pronta agora. Ó. Botei ilusão. Tá vendo? Pra ficar bem confortável mesmo. Legging. Pra ficar confortável. Pra poder baixar, dançar, correr atrás do Miguel. E vou botar tênis no pé. Já mostro. Ó, gente. O que nada demais. Camisão. Que mais tarde vai fazer frio. Legging e tênis. Pra ficar bem confortável mesmo. Porque a intenção é brincar bastante com o baby. Ah, e acessório. Eu tô com esse cordão que eu já tô a semana toda. E esse brinco que eu também tô a semana inteirinha. E vou colocar óculos que eu sempre coloco. Mas eu esqueci agora. E é isso. Partiu. Tchau. Tchau. Tchau, 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 gente. A podridão que tá a minha poltrona. Aqui não dá pra ver porque esse celular tá deixando muito embelezado, mas tá bem suja. Eu vou botar as imagens que eu fiz do meu outro celular. Ó, tá bem suja. O sofá tá limpíssimo, deu maior trabalhão. A gente achando que iria ser a poltrona, né? Mas não, foi o sofá. Eu não sei se depois vai ficar assim, mas tá parecendo tipo aqui, tá esbranquiçado. Não tá, tá? É que é a luz, ó. A luz tá aqui bem em cima. E aí tá batendo os reflexos, mas ele está limpíssimo. Igual aqui, ó. Tá parecendo uma mancha, mas não tem mancha aqui. Né? Enfim. Tanto que a mancha que tinha era aquele. Ele teve que lavar duas vezes do sofá. Que tinha tipo uma mancha aqui, né? De sujeira ainda mais pesada. Aí ele lavou de novo. Gente, é esquisito. Tá batendo muito reflexo da luz. Sofá preto é difícil. Mas, ó. Limpíssimo. Graças a Deus. E vou deixar aqui porque vocês têm 10% de desconto. Então, quem for do Rio, né? Eles atendem todo o Rio de Janeiro, tá, gente? Então, vocês têm aí 10% de desconto com o meu cupom, né? Pela Zion Clean. Eu vou deixar aqui. É uma empresa familiar super segura, tá? Super confiável. Vocês vão gostar bastante. Fala lá, né? Usa o cupom pra garantir um descontinho. E não deu tempo nem de lavar a poltrona hoje, né? Porque como ele lavou duas vezes do sofá, não deu pra lavar a poltrona. E não deu tempo nem de lavar a poltrona hoje, né? Legenda Adriana Zanotto